E o trabalho que ele desenvolveu, inclusive do Oeste, serve de exemplo para todos os municípios do Paraná. Eu acho que todos que querem um bom trabalho, que é o desenvolvimento do seu município, tem que ter um deputado como o Zeca Dirceu. Há três anos e meio atrás, nosso município o apoiou e desde então ele já trouxe mais de 3 milhões de recursos para o meu município. Então isso é uma prova de respeito com o meu município que é o menor do estado do Paraná. Pela sua seriedade, pela sua humildade e acima de tudo, pela sua competência, pela sua presença forte no município, sempre nos ouvindo, trazendo benefícios, trazendo investimentos para o nosso município. É um deputado que vem não só buscar voto durante as campanhas, mas ele está presente dentro do nosso município, dentro da nossa comunidade.